Olá pessoal, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu tinha prometido, eu ia fazer ele mais pra frente, mas resolvi adiantar, vou explicar porquê, que é um vídeo com coisas que eu não gosto na 838, daí vale tanto pra 838C quanto pra 838 normal, tá? As armas são muito parecidas. Vou usar a C aqui pra exemplificar, mas antes do vídeo eu gostaria de dar dois recados, aí o primeiro é que agora a gente tem uma página no Apoia-se, que é um site pra doações de produtores de conteúdo, então se você gosta desse canal, se você acha que o que eu faço aqui tem algum valor, se você quer ajudar esse canal a crescer, se você quer que eu produza mais vídeos, você pode entrar no Apoia-se e fazer doações a partir de R$2 aí pro canal, tá? Se todo mundo fizer uma doação pequena, esse canal pode chegar a uma coisa muito maior do que ele é hoje, beleza? Então vai ser o primeiro link aí na descrição, eu vou agradecer muito aos apoiadores, as pessoas que acham que o meu trabalho aqui tem algum valor. Segundo recado, muita gente no último vídeo que eu fiz de teste da 838C colocou lá nos comentários que, pá, tava só esperando esse vídeo pra decidir comprar a 838, tá? Eu gostaria de fazer um pedido aí pra vocês de que não usem aquele vídeo como um fator assim decisivo, tipo, agora sim eu vou comprar a 838C porque o Thiago do Diário do Destinador testou e ela não deu pane, tá? Aquela... Bom, aquele vídeo foi feito com uma arma que tá com 250 disparos atualmente, é muito pouco ainda pra dizer que é uma arma boa, que é uma arma confiável e tal, eu acho que até os mil disparos qualquer arma tá só amaciando, então somente depois de mil disparos e qualquer peça que venha quebrar nesse intervalo é inaceitável. Então ainda é cedo pra dizer, eventualmente uma ou outra vai dar problema de fábrica, o problema deles é de controle de qualidade, principalmente, não sei se esse problema foi resolvido, então ainda é muito cedo pra dizer, aquele vídeo é pra mostrar que pelo menos a que tá comigo tá funcionando e que as minhas sensações da arma, que realmente eu achei uma arma equilibrada, achei uma arma interessante, achei uma arma boa de atirar, tá? Mas vamos lá, vamos fazer agora o vídeo com as coisas que eu não gosto da 838, tá? Primeira coisa, eu já falei no primeiro vídeo de review dela, esse decoker aqui, essa arma tá segura pra manuseio, tá? Ela tá vazia. Esse decoker é um problema crítico de toda pistola Taurus, e eu vou fazer esse vídeo principalmente porque eu sei que alguns diretores da Taurus aí, do alto escalão da Taurus, assistem o Diário do Atirador, então que fique aí de algumas sugestões pra eventuais mudanças nas próximas linhas, né? Coisas que eu particularmente não gosto dessas armas. Esse negócio do decoker é uma coisa que tem no Brasil em todas as armas da Taurus praticamente, que é essa função de você desativar o cão sem fazer o disparo, né? Pra você poder municiar a arma e portar ela dessa forma. Então se eu tô com o meu dedo aqui, principalmente se eu gosto de subir a empunhadura, se eu sou acostumado com 1911 e coloco o dedão aqui na trava pra dar um apoio, pra deixar a mão mais alta, pega no decoker e a arma não percute, tá? Então isso é um problema crítico de quase todos os modelos da Taurus. Todos eles têm esse problema com o decoker. Por mim, as armas não teriam decoker. Se você quer botar a munição na câmera, você só leva o cão à frente com a mão. Não há necessidade de ter essa peça decoker pra deixar a arma menos confiável, beleza? Ou se for pra fazer decoker, que trave esse botão de alguma forma, beleza? Pra que isso não aconteça. Outro problema que eu não gosto da 838C e da 838 em geral, o retém do ferrolho. O retém do ferrolho dela é muito protuberante, é muito grande essa peça. Vocês vão conseguir ver. Ele é muito saltado pra fora aqui. E se vocês compararem aí com a Glock, por exemplo, a Glock tem um retém do ferrolho bem rente ao ferrolho aqui. Praticamente não aparece, não dá pra ver. E essa peça aqui é muito grande. Então, a empunhadura da mão fraca, pra quem é destro, se triscar nesse retém do ferrolho aqui, um pouquinho pra cima, acontece da arma parar aberta. Mesmo com munição. Então, isso aconteceu no vídeo de teste. Eu tenho que mudar a minha empunhadura. Eu não posso segurá-la tão alto como eu tô acostumado a fazer pra ter o melhor controle da arma, porque essa peça atrapalha. Então, é uma peça que eu pretendo modificar, já falei com carlinhos da visão, pra gente bolar alguma forma de modificar essa peça aqui. Eu acho que vai melhorar bastante a arma. Outra coisa que eu não gosto muito dessa arma, na 838C, principalmente, esse trilho pra lanterna ficou praticamente inútil. Esse trilho aqui, eu não encontrei nenhuma lanterna que entrasse nesse trilho. Tá mal dimensionado isso aqui. A ranhura teria que vir mais pra dentro, pra você poder colocar as lanternas mais populares do mundo. Então, eu não sei se a Taurus vai lançar uma lanterna especificamente pra esse trilho. Isso não acontece na 838 normal. Na 838 normal você pode usar o trilho, mas na 838C, até o momento, esse trilho aqui tá só de enfeite. Não entrou em nenhuma lanterna até agora. E também aqui, o gatilho dela, a da linha 800, é em plástico. Eu acho que esse gatilho poderia ser em metal. Ficaria muito mais seguro. Me sentiria muito mais seguro se esse gatilho fosse de metal. Inclusive, eu já sei que tem armeiros aí no Brasil, que fabricam esse gatilho em metal, já é um upgrade pra confiabilidade dessa arma aqui, pra evitar que esse troço venha a quebrar, principalmente um disparo em ação dupla. E por último, eu acho que dá pra... eu gosto das armas que tem um canto vivo aqui, que seja um pouco mais quadrado, como a Glock. A Glock é mais quadrada, não é um canto vivo, mas é muito mais quadrada, facilita a visada rápida, sem usar o aparelho de pontaria. Então, essa arma afina um pouco mais, é legal pra porte velado, ela fica mais portátil e tudo mais. Mas pra você fazer uma aquisição rápida, sem usar o aparelho de pontaria, onde você só fotografa a parte de trás da arma aqui, é uma técnica pra tiro rápido a curtíssima distância, me incomodou um pouco isso aqui. Ela poderia ser um pouco mais quadrada, mas é legal também, tá bacana. Ela tem a... as medidas retas aqui por cima do ferrolho, da forma como tem que ser, não é arredondado, já ajuda. Mas poderia ser ainda um pouco mais quadrada, eu tiraria essas quinas daqui e deixaria o ferrolho um pouco mais quadrado. Beleza, então esse foi o meu vídeo aí com coisas que eu não gosto da 838, algumas coisas equivalem pra 838C, outras coisas valem pras duas 838, não sei quanto a normal, plataforma 800 em geral. Beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixei também suas opiniões, o que mais você achou da plataforma 800, tá? Mais uma vez pessoal, não usem aquele vídeo meu de teste como um determinante, né? Agora eu vou comprar arma, não use dessa forma, eu não quero ser responsável por algum problema que você venha ter com a Taurus, eu não tenho nenhuma filiação com a Taurus, eu não tenho que fazer propaganda pra eles, então só pra deixar bem claro as coisas, beleza? E se você gosta do meu canal, vai lá no Apoia-se, dá uma ajuda pra gente conseguir melhorar o conteúdo produzido aqui, beleza? Aqui foi o Diário do Atirador e até a próxima!